Cê não tem foto por mim Você está curtindo? A gente tem o melhor painel Da cidade, a gente tem a falar Eu vou estar no fãs do chão Se ofende quando me vê passar Aprendi com o bravo Me recusei a nós Aí o que você queria E tem jeito que você gosta Eles estão me vendo jogar dinheiro Eu sou doente do adequado Diz que deu espaço Trabalhar neste dia amanhã Eu sou doente 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 Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Chama, 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 chama Tem piranha, tem piranha Tem piranha, tem piranha Tchули wei no palacio nós é o rei da perereca, quer dar por criança é o gozo te atravessa Viu MT ela começou jogar Tchули wei no palacio, o gozo te atravessa Quando eu falasse nós é o rei da coronela Quando eu falasse é um sonho de qualquer cheiro Vai começar, vai começar, vai começar, vai começar Empurrando, 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 empurrando Corre, 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 corre Elevou pra sua casa, mudou a intenção Nós já passamos baseado, a gente ficou doidão Daí eu percebi que ele tava com maldade Só pra fone elevado, eu também tava com vontade Empurrando com vontade, me catuca com vontade Então vem e aproveita porque eu já tô na verdade Empurrando com vontade, me catuca com vontade Então pode aproveitar porque eu já tô na verdade Daí o que você queria e do jeito que você gosta